E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, registrou em todo o ano passado, na BR-262, no trecho de Três Lagoas, a capital Campo Grande, 183 acidentes de trânsito, que acabaram resultando em 221 pessoas feridas e 22 pessoas mortas. A PRF, no entanto, não contabiliza as mortes registradas em hospitais, apenas as mortes registradas no local do acidente. Acompanhe a reportagem. Os acidentes foram registrados no trecho do quilômetro zero ao 325 da rodovia que liga a capital nacional da celulose à capital de Mato Grosso do Sul, abrangendo os municípios de Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Par de Campo Grande. O mês com maior número de acidentes em 2023 foi maio, quando 22 acidentes foram registrados. Somente no ano passado, 47 acidentes de trânsito foram registrados no perímetro urbano da BR-262, em Três Lagoas, com 49 pessoas feridas e 4 mortes. Em 2022, esse trecho estava sobre a responsabilidade, a sua administração, da Prefeitura de Três Lagoas. Somente no ano passado é que a Polícia Rodoviária Federal voltou a administrar esse trecho urbano da rodovia e, assim, contabilizar o número de acidentes. Por esse motivo, a comparação dos acidentes registrados em 2022 e 2023 foi feita apenas levando em consideração o trecho do quilômetro 15 ao quilômetro 325 da BR-262, para que os resultados comparativos sejam reais. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal registrou nesse perímetro 109 acidentes, com 107 feridos e 17 mortes. No mesmo trecho, em 2023, foram 136 acidentes, com 172 pessoas feridas e 18 mortes. Ou seja, o número de acidentes entre Três Lagoas, fora do perímetro urbano até Campo Grande, aumentou em 2023, se comparada a 2022. Das 22 mortes registradas, nove foram em acidentes por colisão frontal e três por atropelamento, as demais por outros motivos. Entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, trecho de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal local, a maioria dos acidentes está relacionada a colisões, segundo o inspetor José Torres. A principal causa de acidente está relacionada com as colisões, onde nós temos levantado que o maior índice de pessoas mortas, feridas, graves, estão relacionados a isso. Então, a questão da causa, cerca de 70% dos acidentes, nós vamos ver que o fator humano, o condutor, ele é a peça principal para que esses acidentes venham a ocorrer. Então, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidades, falta de distância entre os veículos, são os acidentes que mais têm gerado danos aos usuários aqui do trecho da 262, que vai de Três Lagoas até Ribas do Rio Pardo, que é a jurisdição aqui da delegacia de Três Lagoas. Em decorrência da quantidade de acidentes, principalmente de colisões registradas na BR-262, é que se reivindica a duplicação da rodovia, pois se a pista fosse duplicada, muitos desses acidentes poderiam ser evitados. Mas, além disso, os condutores também precisam respeitar a sinalização e o limite de velocidade. A pista dupla, evita-se colisões, mas, por outro lado, é necessário que uma educação, uma atenção melhor para os condutores, porque irão desenvolver uma velocidade maior e qualquer acidente, vamos ver que a gravidade também, elas aumentarão para o condutor e os ocupantes ali do veículo.